Bora, bora, caceteiros, e aí meus parceiros Acabei de efetuar um disparo aqui numa numa blusinha, pé vermelho, meus parceiros Eita Despoleta como ficou aí Já passou, ela veio de lá, ó Veio de lá, meus parceiros, passou aqui, aí chegou meio perto, tá ligado? Ela não quis atirar, não Ela passou, passou por ali, passou por ali, deixou ali mais longe, tá ligado? Ela chegou bem na frente lá, ó E o efeito disparo nela, ó Ficou quietinha, meus parceiros Tô aqui em cima de um pé de árvore Aqui, ó, ela tá carregando Não sei se vocês conhecem, é pitomba Aqui no Nordeste se chama pitomba, tá ligado? A frutinha Vamos descer pra nós pegar ela Tô indo ali, meus parceiros, também num Num serroto de mocó, tá ligado? Esse nóis Leva sorte, né? E consegue E consegue pegar algum mocó também Tô pular daqui, meio alto, mas Eita, pulo danado Tô indo ali, meus parceiros Meio longe, assim, é que passou, sabe? Olha aí Olha aí, a pezinha vermelha aí, pô O almoço aí tá garantido, viu? Vamos que vamos, meus parceiros O solzinho tá ali, ó Escondido ali Três e pouco agora Vamos pros serrotos lá, ó Vê se nós conseguimos fazer um abato de alguma coisa lá Bate buchinha, tá aí, ó Só o meio Ami que vamo Valeu, se inscreve no canal, meus parceiros Deus abençoe a cada um de vocês E é nóis, viu? Daqui a pouco nós volto com mais algum resultado aí Lá vem por dali, meus parceiros Aquele pedilão Vê arrudindo por aqui, ó Até pra filmar, entendeu? É meio ruim aqui, ó Me fecha daqui, entendeu? Mas nós não filmamos o abato Mas nós filmamos aí, ó O resultado aí O resultado aí é o importante Tamo junto E é nóis Bora, bora, caceteiros Hoje, 19 de setembro, meus parceiros Acabei de abater outro moco aqui, viu? Correu um aqui agora Abati um ali, meus parceiros, ó Não dá nem pra vocês verem direito Se pute é silmando, ó A distancinha mais longe Que eu vamo bater com a Com a espingarda foi essa, viu? Onde ele tá lá, ó Vê se dá pra você ver Olha lá, meus parceiros, ó Olha lá, olha aquela galha que tô rolando lá, ó Pé de mato que tô rolando lá, ó Ele tá aqui, ó Nessa parte aí, ó Olha lá aquela parte lá Pé de mato que tô rolando lá, ó Atirando com chumbo, quatro, meus parceiros Olha lá, deitado lá, ó Não sei se é grande, eu acho que não é muito Lá que dá pra ver Daqui dá pra ver que é grande Mas não é muito grande, não Não é cheio na mato ali As unhas tá cheias de graça, meus parceiros Tá lá, ó Olha lá, ó Vamos lá, vamos lá Vamos pegá-lo lá Agora cinco horas da tarde Nordeste aí, ficando verde de novo aí, ó Vamos que vamos Vamos buscá-lo A altura de serrota aí, meus parceiros Tem que ter cuidado, viu? Eu ando descalço também, meus parceiros, ó Pra não escorregar nas pedras, mas Não aconselho não, viu? É muito perigoso Tem que Tem que ter cuidado Ó Vou mostrar pra vocês aqui agora, viu? Olha aí, ó O perigo é esse aqui, ó O perigo é isso aí, ó Espinho, ó Olha O perigo é a espinha, hein? Fiz aí em alguma cobra Tem que ter cuidado, viu? Ó Ó Outra aí, ó Aqui, ó Mas se não for assim, meus parceiros Se for assim, não chega perto deles, né? Os bichos são São ligeiros, hein? Outra espinha, viu? Olha Outra espinha aí, meus parceiros, ó Tem que pisar meio devagar, tá ligado? Fica pisar meio devagar aqui Quando você Ver que O espinho começou a Furar você Olha, meus parceiros Quando o chum passou aqui, ó Olha as alturas aí Olha Do chum passou aí Quebrando aí, ó Tá vendo aí, ó Ficou quietinho ali, meus parceiros Se inscreve no canal, meus parceiros Que eu Vou retribuir aí da mesma forma, beleza? Assista o vídeo de vocês aí Pro completo Pelo menos Olha Olha aí, meu parceiro Ficou quietinho Não é muito grande, entendeu? Mas Mas Já dá um frito, né? Olha Olha aí Olha aí Agrupamento Olha aí O frito tá garantido aí O almoço De amanhã O almoço Do domingão Tá garantido Valeu, meus parceiros Se inscreve no canal Deus abençoe a cada um de vocês É cinco Cinco e pouquinho já Eu vou descer aqui Qualquer coisa Se Passar no outro serro Tá ali embaixo Se Houve algum resultado aí Eu vou mostrar pra vocês, beleza? Se não Fica com Deus Deus abençoe a cada um de vocês Aqui, ó O resultado vai ser isso aí, ó Mas tem um pézinho vermelho também, tá ligado? Pra servir aí, né? Um pé vermelho aí, ó Pra Pra Completar a caçada Valeu, tamo junto Deus abençoe a cada um de vocês E é nóis, viu? Valeu